Todos os dias que fazemos a diferença, que contribuímos para um mundo melhor ou mudamos histórias de vida. Não são todos os dias que fazemos algo verdadeiramente único, que damos um pouco mais para que falte menos a quem tanto precisa. Não são todos os dias que podemos dizer, este é um dia especial, mas nos dias 27 e 28 de maio, podemos. É preciso mais para que falte ainda menos. Participe na próxima campanha de recolha de alimentos. Banco Alimentar. Partilhar sabe bem.